Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do estúdio de luz natural que está finalmente ficando pronto. Aqui do Criadoro, você já sabe, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Não, mas peraí, peraí, peraí. A gente não vai falar sobre fotografia e iluminação no vídeo de hoje. E sim sobre outros aspectos que a gente trata aqui no Criadoro, que são empreendedorismo e a gratidão. Sim, gratidão, porque eu vou falar que agora só aconteceu por causa do apoio de vocês. A gente começou no ano passado com 350 assinantes e estamos batendo hoje quase 10 mil inscritos nesse momento aqui. Eu não sei a época que você está vendo esse vídeo, mas a gente já conseguiu fazer nesses 6, 7 anos de Criadoro diversas parcerias. Posso citar aqui a Visico, que fornece para a gente o equipamento de iluminação. É uma das maiores empresas sino-americanas de equipamentos de iluminação para estúdio. Quem esteve aqui alugando e usando os equipamentos acabou comprando de tão bom que ele era. Agradeço ao Pindaro, lá em Curitiba, pela confiança. E hoje a gente acabou fazendo mais duas novas parcerias que eu acho que vão ser muito interessantes para você. A primeira delas mata uma preocupação que todo fotógrafo que faz trabalho em externas tem, que é com o seguro do seu equipamento. A OnSeguros, uma corretora de seguros lá de Campinas, vendo o crescimento aqui do canal e entendendo a necessidade que a gente tinha, já está concedendo para quem participou das palestras, cursos e eventos aqui do Criadoro, ou para você que é assinante aqui do canal, 20% de desconto no seguro do seu celular, tablet, flash, lente ou câmera. Da forma mais simples possível. Tem um link aqui embaixo na descrição do canal, que eu não sei se você está vendo no Facebook ou no YouTube, mas 20% de desconto. Basta seguir o link, você faz tudo pela internet, tem a chancela da Porto Seguro, e você vai ter um preço diferenciado já com 20% de desconto. Duas coisas importantes, o teu equipamento não pode ter mais do que um ano de uso, e você precisa da nota fiscal. Sim, para manter tudo na ordem, a gente tem que obedecer essas duas regrinhas aqui. E a outra parceria que a gente está fazendo, é com a ProMeuSite.com, uma empresa que tem uma equipe de especialistas na confecção e criação de sites para fotógrafos. Tudo que você tem que fazer é seguir o código que está aqui embaixo, aqui também na descrição, é Renato20, ele vai aparecer aqui, entrar no site deles, escolher um dos templates que tem para fotógrafos, e toda a montagem, todo o desenvolvimento do site, todo o design do site vai ser criado por eles, por uma equipe especializada nisso. Você manda o teu material, eles montam, você dá o aval, passa a utilizar o site, e toda a manutenção é feita por você, num site administrativo próprio, muito fácil, muito tranquilo. Então aqui embaixo, na descrição do canal, você vai ter a parceria com a OnSeguros, segurando todo o teu equipamento, que você está ralando aí para manter, e com a ProMeuSite.com, muita gente que está começando a carreira de fotógrafos aqui, precisa divulgar, precisa colocar o seu trabalho à mostra, e nada melhor do que um site muito bem feito, por especialistas, por uma equipe de especialistas, para garantir que você tenha tanto sucesso, quanto eu aqui na fotografia. Eu espero que você tenha curtido, você já sabe, alguma dúvida sobre fotografia, sobre iluminação, ou sobre essas duas parcerias, basta mandar um e-mail para ou deixar um comentário aqui embaixo, dê a sua opinião, participe, fala o que você achou dessas novidades, para que a gente possa desenvolver e aprimorar cada vez mais. E lembre-se, OnSeguros e ProMeuSite.com, viraram parceiras agora, você vai ver a marca dessas três, Visico, OnSeguros e ProMeuSite.com. Obrigado aos três pela confiança, pelo carinho e pelo respeito aqui no canal, e o meu muito obrigado a você, pela admiração, participação e audiência aqui no canal. E eu posso te afirmar mais uma coisa, ainda é só o começo, tem muito mais coisa para acontecer até o final do ano. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte! Tchau!